A minha foto começou a ser construída, na verdade, em 1999, que foi quando a gente recebeu a notícia de que minha avó, após chegar de uma viagem, estava com câncer de mama e tinha calcificações no seio, em ambos os seios e precisou operar porque não tinha como... Na verdade, seria mais fácil para ela fazer a operação e ela preferiu optar por não ser necessário a quimioterapia e somente a radioterapia. E aí começou todo um processo de adaptação, até dela como mulher, em aceitação, em ter um novo corpo. A falta daquele seio que é tão importante para a mulher significa muita coisa. E para ela a gente viu que ela conseguiu tirar de letra. O registro foi feito bem espontâneo. No dia eu estava procurando informações na internet e me veio a ideia de fazer uma imagem para registrar o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E eu cheguei para a minha avó e falei, vó, vamos fazer uma foto? Vamos fotografar aqui para esse dia, para ser um dia bem especial, para a gente marcar mesmo os 16 anos de luta, de vitória que passou. E aí ela disse, tá, tudo bem. Já a gente foi no quarto, uma coisa bem reservada. Eu fiz a imagem com um iPhone, na verdade. Não foi nada profissional, não foi nada, assim, que eu tinha preparado. Em outubro, a ADI lançou a campanha Outubro Rosa e a moça escreveu para mim, dizendo, ó, eu lembro que eu vi essa tua foto que tu vendeu para um fotógrafo e eu queria que tu trouxesse ela para a gente participar do sorteio. E aí ela foi a mais curtida, a mais votada e eu ganhei a impressão junto com o emudoramento. E para mim foi uma marca. E recentemente eu fiz um encontro, que foi uma nova imagem da minha avó segurando o quadro num mesmo enquadramento, só na área do pescoço e segurando o quadro, mostrando esse encontro dela com o registro, todo o momento que foi a celebração que eu tive desse momento, dessa captura da imagem. E aí todo mundo diz, nossa, essa tua imagem é maravilhosa, essa tua imagem é emblemática, mas para mim é um significado muito maior. Para mim ela é uma guerreira, é uma pessoa incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever. Para mim é a pessoa que eu tenho como reflexo de vida, assim, meu espelho. E para mim essa imagem diz tudo. E para mim é a pessoa que eu tenho como reflexo de vida,